9 horas e 30 minutos, 9 e 30. Pode chover, não deu para nós adiantar muito o lado aqui porque o seu pedo mandou água, como vocês podem ver aí, tudo molhado, tudo molhadão, vamos lá iniciar o trabalho agora, vamos aqui ver quanto tempo vai levar para encerrar o expediente aqui, vamos já trazer a areia para baixo já, pode trazer, vamos lá dar uma terminada ali embaixo ali porque a chuva não deixou trabalhar ontem, né, então vamos agora fazer o término, vamos ver quanto tempo vamos levar para terminar agora, agora não está chovendo. Vamos lá, começar o belo dia, 9 horas e 30 minutos da manhã, vamos aqui, é 8, é no mínimo, vamos lá, batalha. Vamos chumar aqui que foi prometido, chumar aqui todinho, ó. Aqui foi colocado um ferro aqui, como vocês podem ver, foi colocado um ferro aqui e foi colocado 3 pedaços de ferro aqui. Ok. Vamos chumar laterais aqui para ficar completo o trabalho. Está encerrado. A areia está lá na frente, sobrou lá um pouco ainda, melhor sobrar do que faltar, isso mostra que nós não desperdiçamos o material, deu e sobrou, ótimo. 1h32min, 9h32min, estamos aqui dando uma inspecionada no trabalho. Vocês podem ver, está bonito e maravilhoso. Vamos lá, dia 6 de dezembro, 6 de dezembro, 6 de janeiro, não é mano? 1h32min, 6 de janeiro, 2012, aqui ó, como vocês podem ver, a chuva deu uma respingada aqui, chuva de ontem. É só dar uma raspada agora e limpar né, tem uma vassoura aí. Vamos terminar aqui, tirar essas cacharias aí, arrumar essas cabeças aqui, dar uma arrumadinha, dar uma arrumadinha nas colunas e já era. Vamos usar a batalha. Ok, ok. E aí E aí E aí E aí